Música Temos o prazer também de chamar o professor Rosana Cabral Lima. O Rosana possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, residência em psiquiatria infantil pelo Instituto Municipal Felipe Pinel do Rio de Janeiro, mestre e doutorado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com doutorado Sandwich no Instituto Max Punk de História da Ciência de Berlim. Foi professor visitante do NUPSAM e PUBI UFRJ. É atualmente professor adjunto do Instituto de Medicina Social da UERJ. Agora vamos ouvir o Rosana. Bem, boa tarde a todos. Agradecer a todo o pessoal do Despatologiza, principalmente a Cida e a Cecília, pela oportunidade de estar aqui de novo com vocês. Eu vou dessa vez, eu estive aqui no primeiro, construindo vidas despatologizadas, eu vou adotar um outro caminho para chegar mais ou menos no mesmo ponto, que é toda essa discussão sobre a medicalização, a patologização. E eu acho que a minha abordagem vai ter vários pontos de contato com tudo que foi discutido aqui hoje na mesa, com tudo que foi discutido hoje de manhã também na apresentação do Robert. Bem, eu dei esse título do Higienismo à Atenção Psicossocial, como despatologizar, e a minha ideia é fazer um certo percurso histórico, não necessariamente, ou totalmente cronológico, para que a gente possa entender melhor esse momento atual e quais são as alternativas que a gente tem hoje para superar todo esse movimento que a gente critica muito de patologização e de medicalização da infância. Eu acho também que é uma possibilidade de estar dialogando, já que o tema da mesa tinha uma forte marca do diálogo do campo com a educação, é uma possibilidade de estar fazendo isso também. E, para começar a fazer isso, então, eu vou começar, vou voltar lá no início do século XIX, onde uma figura, um diagnóstico, uma patologia, ela está na fundação de dois campos. Ela está na fundação do que a gente pode chamar de uma pré-história da psiquiatria infantil e também de uma pré-história do que hoje a gente chamaria de educação especial, que é a figura da idiotia ou o idiotismo, era o termo do início do século XIX, para abranger coisas que hoje a gente chamaria de retardo mental, deficiência intelectual, mesmo o próprio autismo, estaria dentro desse campo. Eu coloquei aí como ilustração uma figura que vocês devem conhecer, porque, de novo, está também na origem, tanto do campo da clínica com crianças, quanto a origem da educação com crianças especiais, que é a figura da tentativa do Jean-Marc Itard de, dependendo do ponto de vista, tratar, dependendo do ponto de vista, educar o selvagem de Averron, o Vitor, tem um filme do François Truffaut, que vale a pena ver, que, em geral, a gente vê na faculdade, de educação, de psicologia, de medicina, a gente não vê essas coisas, a gente tem que ver depois. Essas coisas são consideradas, enfim, ideologia. Não, a gente estuda ciência, isso é arte e ideologia. Mas, enfim, a gente vê depois, depois que o curso acaba. Mas, enfim, é uma história muito interessante, não vou entrar em detalhes, mas é a história exatamente de tentar ver, com toda a restrição do aparato teórico da psiquiatria alienista do início do século XIX na França, uma possibilidade de uma saída, de algum tipo de abordagem que pudesse fazer com que esse garoto, encontrado lá nas florestas de Averron, levado a Paris, desenganado pelo Pinel, o grande nome da época, dizendo, não, esse garoto é um idiota, não há nada o que fazer com ele. O Jean-Marc Itá conseguiu, a partir de recursos que ele usava, trabalhando com crianças surdas e mudas, investir nessa criança. Pois bem, um outro momento de fundação, um outro momento que marca a relação do campo da psiquiatria com a infância, já é um momento um pouco posterior hoje, já na segunda metade do século XX, XIX, desculpa, eu estou tomando aqui como referência o Foucault do seminário, os anormais, o seminário do Collège de France, entre 1974 e 1975, onde ele vai dizer que, na segunda metade do século XIX, e eu estou enfatizando isso porque isso vai ser fundamental, vão ser, de certa maneira, precursores de todo esse movimento que a gente está chamando de patologização contemporânea. Ele vai dizer que, na segunda metade do século XIX, há a presença no discurso psiquiátrico, principalmente na interface entre o discurso psiquiátrico e o discurso jurídico, a presença de três figuras, que são as figuras do monstro, as figuras do pequeno monstro moral, principalmente, o pequeno masturbador e a criança incorrigível e indócio. Essas figuras, então, vão fazer com que a psiquiatria vá para além da figura do idiota, do grande retardado, e vão fazer com que, a partir delas, a psiquiatria, o campo psi, de uma maneira geral, porque, quando o Foucault está falando da psiquiatria, ele também está fazendo uma genealogia dos saberes psi, como um todo, da própria psicanálise, como é que o campo psi vai se autorizando, aos pouquinhos, a se intrometer, não só nas grandes coisas, nas grandes psicopatologias, mas nos pequenos desvios do cotidiano, não só das crianças, mas a partir das crianças de cada um de nós. Não é à toa que o Foucault tem essa frase divertidíssima. A infância foi, na psiquiatria, como em outros domínios, a armadilha de pegar adultos. Bem, como é que isso vai repercutir aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a gente tem um primeiro momento, como estou falando, vou fazendo recortes muito rápidos, mas aqui no Brasil, se a gente pegar do ponto de vista mais institucional, a gente vai ter... Tentei controlar meu tempo aqui, mas apertei uma coisa errada. Não sei se vocês controlam. A gente vai ter... Eu vou destacar dois momentos importantes. O primeiro, do ponto de vista mais institucional, o aparecimento das primeiras instituições destinadas a crianças, as crianças anormais. A primeira delas foi lá no Rio de Janeiro, na virada do século... Já estamos no século XX, em 1904, dentro do Hospício Nacional de Alienados, o antigo Hospício de Pedro II, que foi construído e criado em 1856. No início, durante muito tempo, criança e adulto estavam misturados, não havia uma sensibilidade social, nem psiquiátrica para isso. Essa sensibilidade vai avançando. E a gente tem a criação, então, seguindo um modelo francês, do pavilhão escola Bourneville para crianças anormais. Vejam só a noção de pavilhão escola, essa noção que já nasce lá no início do século XIX, na França, com o Itar, de uma certa indistinção entre pedagogia e tratamento. No fundo, eram mais ou menos as duas coisas que se queria com crianças, que a gente vai ver, eram basicamente crianças com quadros, seguindo os diagnósticos da época, de idiotia, de imbecilidade, que era uma variação mais leve da idiotia, embora o nome imbecil não seja necessariamente mais leve do que idiota, mas o diagnóstico de paralisia, de epilepsia, de degeneração, era uma outra, um outro diagnóstico muito comum na época. Essas crianças, então, se montou um espaço específico, separado dos adultos dentro do Hospício Nacional de Alienados, e a ideia era, seguindo o modelo francês, de um método médico-pedagógico, de um treinamento do mais simples até o mais complexo, educação dos sentidos, desenvolvimento da locomoção, aquisição de hábitos da vida diária, ensino primário e profissionalizante, para aqueles que chegavam lá. Já falei aqui quais eram as crianças. Então, de fato, as crianças institucionalizadas eram aquelas crianças que, de certa maneira, representavam ainda esse primeiro momento da psiquiatria, tentando dar conta dos quadros, dos chamados quadros mais, das grandes psicopatologias. Para não ficar muito carioco-cêntrico, e vamos falar de São Paulo também, até porque eu não sou carioca nem paulista, sou mineiro, mas moro no Rio há 20 anos. Aqui em São Paulo, isso chega já nos anos 20, no Juqueri, onde você tem a instalação de um pavilhão de menores anormais, e que, em 1929, se transforma, olha o nome de novo, a Escola Pacheco e Silva. Escola ou é um lugar de tratamento? E o mais curioso é que isso se repete na organização do espaço interno. Isso era uma coisa muito importante para o alienismo, como é que o hospício se organizava internamente. As crianças eram divididas, basicamente, em dois pavilhões. O critério usado era o critério das crianças ineducáveis, consideradas ineducáveis, e das crianças educáveis. Então, usando um artigo da época, você tem aí o pavilhão dos ineducáveis, idiotas e imbecis profundos, dos epiléticos em estado demencial, perversos pós-encefalíticos. Está aí, de novo, os diagnósticos da época, mais um motivo para a gente não ficar se apegando demais a diagnósticos como coisas em si, porque eles passam, 100 anos depois, 50 anos depois, por rearranjos internos e externos ao campo médico-psiquiátrico. Eles desaparecem alguns, outros são refeitos. E o outro pavilhão, o outro grupo dos educáveis, isso é, daqueles cuja deficiência mental não era muito pronunciada e cujas desordens dos sentimentos éticos permitem a convivência com outros companheiros sem maior inconveniente. Pois bem, mas isso é do ponto de vista da psiquiatria hospitalar. Do ponto de vista desse movimento que o Foucault matei, ou seja, do campo médico-psiquiátrico, que tem exatamente, tem mais a ver com a noção do biopoder, se capilarizando para a vida cotidiana, o que mais representa, o principal representante desse movimento aqui no Brasil foi exatamente o movimento higienista. A gente já foi feita referência ao higienismo, um movimento que, claro, não nasce no Brasil, é um braço brasileiro de toda uma preocupação, de toda uma iniciativa médico-sanitária, que, na verdade, nasce no Hemisfério Norte, é importada, que ganha as cores nacionais, toda essa discussão de raça que a Inês já antecipou, ela aparece nesse momento, toda uma discussão sobre como é que o campo médico, o campo médico considerado a vanguarda da civilização, no sentido da prevenção, do tratamento. Aqui no Brasil, o principal representante desse grupo, desse movimento no campo da saúde mental, e, consequentemente, com reflexos na infância, foi a chamada Liga Brasileira de Higiene Mental. Foi fundada por um grupo grande, mas de onde se destaca o Gustavo Riedel, médico gaúcho, mas que trabalhou a maior parte do tempo no Rio de Janeiro. Editaram uma revista que foi a revista mais influente no campo da saúde mental nos anos 1920, os arquivos brasileiros de higiene mental. E, claro, se a proposta do higienismo era essa, era de reformar a sociedade, fazer a sociedade avançar a partir dos recursos de uma certa moral médica, a criança tem um papel de destaque. Então, usando aí um texto do primeiro ano dos arquivos brasileiros de higiene mental, no programa de higiene da criança, o serviço de higiene mental tem como objetivo prover a fiscalização sistemática do desenvolvimento mental, procurar guiar os pais nos princípios educativos, utilizar enfermeiras e professoras em visitas aos lares para auxílio e conselhos aos pais, multiplicar e aperfeiçoar o jardim de infância, organizar a educação dos pais e mães para suas funções futuras, organizar o descobrimento e educação dos deficientes mentais. Tudo isso tomado como uma tarefa onde o campo médico está na vanguarda e toda a sociedade seguiria esse tipo de iniciativa. Mas, para mim, o melhor, e quase em todo lugar que eu vou falar eu mostro isso, o exemplo mais eloquente desse tipo de ideário higienista nesse momento, exatamente porque ele não se liga exclusivamente às crianças idiotas, paralíticas, epiléticas, imbecis, mas, no limite, a qualquer criança, é um documento chamado Exortação às Mães, um documento que hoje já está publicado, é de fácil acesso, é um panfleto distribuído pela Liga Brasileira de Higiene Mental às Mães, uma certa estratégia de divulgação, de popularização aí nos anos 20 e 30. Curiosamente, a primeira coisa é a Exortação às Mães, não é aos pais, a tarefa é das Mães. O que a Liga Brasileira de Higiene Mental diz para as Mães? Está certa de que teu filho não possui nenhuma predisposição nervosa? A criança normal é geralmente alegre, sorridente, ativa, chora pouco e gosta de brincar. Se o teu filho é tristonho e apático, excessivamente excitado e brigão, se chora muito e tem ataques de raiva, cuidado com a predisposição nervosa que o pode transformar, no futuro, em uma criança doente e infeliz. Se o seu filho é tímido, ciumento, desconfiado, é teimoso, pugnais, exaltado, cuidado com esses prenúncios de constituição nervosa. Se o teu filho tem defeitos na linguagem, é gago, manda-o examinar para saber sua verdadeira causa. Se o teu filho tem vícios de natureza sexual, leva ao especialista para que te ensine a corrigi-lo. Se o teu filho é mentiroso ou tem o vício de furtar, trata-o sem demora, se não quiseres possuir um descendente que te envergonha. Se o teu filho tem muitos tiques ou cacuetes, não sobrou mais quase criança nenhuma depois. É um hipermotivo. Procure evitar a desgraça futura do seu filho, que poderá ser candidato ao suicídio. Brasil, anos 20. Teu filho pouco progride nos estudos, antes de culpar o professor, submete-o ao exame psicológico. Conhecerás, então, o seu nível mental, o seu equilíbrio emotivo, e terás, assim, elementos para melhor o encaminhar na vida. Lê e reflete. A felicidade do teu filho está, em grande parte, nas tuas próprias mãos. Não esperes, portanto, que o teu filho fique nervoso ou atinja as raias da alienação mental. Submete-o quanto antes a um exame especializado, a fim de que amanhã não te doa nem de leve a consciência. É essa a exortação que te faz a Liga Brasileira de Higiene Mental, que somente deseja ver felizes todas as mães, como se fosse possível nessa altura da leitura, para que felizes também sejam todos os filhos deste querido Brasil. Pois bem, se a gente avançar um pouquinho no tempo, nos anos 40, no primeiro Congresso Nacional de Saúde Escolar, em São Paulo, um discurso do médico Raul Bittencourt mostra de novo como é que esse tipo de concepção higienista ainda estava muito pregnante. Ele vai dizer agora, discursando para profissionais, o mecanismo genuíno da educação, o psicológico, só encontrará colaboração plenamente eficaz na medicina psiquiátrica. Só ela substituirá o velho conceito de indisciplina, pelo de perturbações funcionais do psiquismo em seu ajustamento social e a anacrônica, mas subsistente noção de castigo pela renovadora e luminosa concepção de cura da indisciplina. Em 1941. Só ela, pelo conhecimento da etiologia psicossocial das neuroses, desvendará o mecanismo encoberto de formação dos desajustados, das crianças e adolescentes de difícil escolaridade, e fornecerá ao professor a compreensão de cada caso, colocando em condições de cooperar com o médico especialista no objetivo comum e, até certo ponto, indistinto de educar e curar. Se fosse mais ou menos a mesma coisa. Pois bem, dando um salto no tempo, até o final do século XX, o panorama do cuidado a crianças e adolescentes com algum tipo de sofrimento mental não tinha avançado muito. A gente pode fazer, em um certo resumo, simplificando as coisas, que as crianças, primeiro, as crianças e adolescentes com forma mais grave de sofrimento estavam majoritariamente fora do sistema formal de saúde mental. Você tinha, basicamente, serviços filantrópicos e educacionais, onde essa abordagem mista, terapêutico-pedagógica, era a hegemônica, as APAES, as sociedades pestaloses, as suas formas locais são os principais exemplos disso. Uma tendência ao abrigamento de portadores de deficiência, também por recursos, não eram exatamente recursos do campo médico, recursos da filantropia ou da assistência social, e alguns serviços de saúde mental restritos a alguns poucos ambulatórios, onde se concentrava questões de dificuldades de aprendizagem e problemas de conduta, e alguns serviços isolados em hospitais e universidades, onde era, em geral, a direção era clínicas de orientação aos pais, e onde o outro tratamento disponível, muitas vezes, se limitava à prescrição medicamentosa. Pois bem, chegamos agora à virada do século XX para o século XXI, onde parece haver uma consciência maior de que crianças e adolescentes podem adoecer mentalmente. A questão é que essa consciência maior pode ser uma faca de dois gumes. A Organização Mundial de Saúde publicou, em 2005, um documento chamado Atlas Recursos de Saúde Mental entre Crianças e Adolescentes, que tenta fazer um mapeamento, esse documento está disponível para download no site da Organização Mundial de Saúde, onde ela constata, a partir de uma pesquisa em vários países membros, que há, no mundo todo, uma defasagem de serviços de saúde mental para crianças e adolescentes em todos os países membros da OMS, pelo menos todos que responderam à pesquisa, uma dispersão da assistência por diferentes setores, a existência desses serviços isolados, serviços ilha, e a necessidade de uma formulação de uma política de formação de recursos humanos e oferta de serviços em todas as regiões do mundo. Para a OMS, 10 a 20% da população infantil juvenil sofreriam de algum transtorno mental, desde os mais leves aos mais graves. Na verdade, 3 a 4% da população infantil juvenil teriam algum quadro mais grave, necessitando, então, de um tratamento mais intensivo. Pois bem, você começa a ter, então, uma preocupação no campo da saúde pública. A gente pode dizer que a virada do século XIX para o século XX, não só no Brasil, mas no mundo, a criança, de certa maneira, sai da invisibilidade nesse sentido, mas também, como eu falei, uma faca de dois gumes, não por coincidência, esse é o momento que o Whittaker abordou hoje de manhã, é exatamente esse o momento da explosão de diagnósticos e de prescrição medicamentosa. Então, só para mostrar, não vou repetir tudo o que ele já disse, exemplo, o gráfico de aumento de diagnóstico de TDAH e de prescrição de medicamento para TDAH, mais especificamente metilfenidato, no mundo todo, entre a metade para o final dos anos 90, em verde, e a metade para o final dos anos 2000, em vermelho. Então, olhem como em todos os países, um dado muito curioso, pelo menos desse levantamento que é feito em 2009, a gente acha, e pelo menos em consumo per capita, que os campeões são os Estados Unidos, os Estados Unidos são o segundo lugar, o primeiro lugar é a Islândia. Enfim, eu preciso saber exatamente o porquê, se tem a ver com pouco sol, se tem a ver com as músicas da Bjork, ou alguma coisa que faz... Bem, tem alguma lógica. Mas, enfim, está aí um dos exemplos disso. Outro exemplo, também em gráfico, o Whittaker é um dos especialistas nisso, o aumento do diagnóstico e do tratamento de transtorno bipolar, também entra aqui um pouquinho antes, 93, 94 e 2002, 2003. Tanto em adulto, vocês notem que há um aumento em adulto também, mas o aumento em criança é o mais impressionante, de 0,42 para 6,67, e isso é uma tendência americana, enquanto o gráfico anterior mostrava o mundo todo. E, como Gisela disse, no autismo, onde você tinha, nos anos 70, aí são pesquisas também, muitas delas americanas, mas, em geral, várias pesquisas no mundo todo, onde você salta de 1 para 5 mil, mais ou menos, em 75, isso vai subindo para 1, 2.500 em 85, até esses números próximos ou acima de 1% em torno do final da década passada, do início dessa década. Então, qual é a questão? Eu acho que é a questão mais importante para quem trabalha, seja no campo da educação, seja no campo da saúde, na academia, no consultório, na formulação de política pública, é a questão de acesso versus medicalização. Como é que a gente supera uma lacuna assistencial? Os documentos internacionais falam disso o tempo todo, gap na assistência, ou seja, há uma carência de oferta de serviços de saúde mental para crianças e adolescentes no mundo todo, mas sem ampliar exatamente esses gráficos, ou seja, sem ampliar a medicalização de problemas infantis e juvenis. Aqui no Brasil, a gente tem um desafio duplo, compartilhado com outros países. Como é que a gente enfrenta esse tema da medicalização, que é fundamental, entendendo que a gente aqui encontra, lado a lado, muitas vezes, no mesmo território, na mesma cidade, no mesmo bairro, uma população onde há excesso de diagnóstico, excesso de psicofármaco, e uma população do lado onde há falta de acesso a qualquer forma de tratamento. Ou seja, não é simples estar abordando esse tema. Bem, para chegar quase ao final, acho que meu tempo está quase terminando, eu dei o título dessa apresentação do higienismo à atenção psicossocial, porque me parece que exatamente o modelo da atenção psicossocial, o modelo da reforma psiquiátrica, que o Paulo Amarante vai discutir bastante amanhã aqui nesse evento, levanta algumas possibilidades de saída desse impasse, exatamente desse impasse a respeito do tema, da patologização, da reificação dos diagnósticos, onde o diagnóstico fica mais importante que a criança. No campo, como tudo isso é muito recente no mundo todo, no Brasil também, o campo da reforma psiquiátrica só começa a dar atenção à criança a partir da virada do século, a partir da virada do milênio, a terceira conferência de saúde mental de 2001, ela é muito importante, porque, pela primeira vez, há um destaque, há um protagonismo do campo da infância e da adolescência, há um destaque a esse tema que não era dado mesmo pelas pessoas mais de vanguarda, mais progressistas no campo. A gente pode até entender isso, porque o alvo principal era a desconstrução manicomial, e as crianças não estavam majoritariamente nos manicômios da saúde mental, estavam nos manicômios da assistência social, da filantropia, estavam em abrigos, mas não na saúde especificamente ou majoritariamente. A partir dessa conferência, você tem uma proposta de uma rede de atenção integral, territorial, com enfoque multiprofissional, que deve garantir acessibilidade a todos, mas uma prioridade aos casos de maior gravidade, tendo nos CAPs infantis o principal dispositivo. Esse seria um pilar dessa política, outro pilar, a ênfase na intersetorialidade, que no campo da infância não é um luxo, não é uma escolha, é uma obrigação, não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Todo esse diálogo, isso não quer dizer que todo mundo vai cuidar de tudo, mas esse diálogo entre educação, Conselho Municipal de Saúde, direitos da criança e do adolescente, conselhos tutelares, assistência social, juizados, promotoria, é isso que pode fazer com que esse campo da atenção psicossocial avance. É claro que a gente tem desafios quantitativos. Se a gente pegar o último censo, o último levantamento, não foi um censo, o último levantamento feito pelo Ministério da Saúde agora em 2015, onde o corte é o final de 2014, o número de centros de atenção psicossocial infantil juvenis, os CAPs, pouco passam de 200 no Brasil todo. Temos mais ou menos 2.209 CAPs, de uma maneira geral, mas os CAPs não chegam a 10%. É difícil, então, você sustentar esse outro modo de lidar com as questões psicossociais infantil juvenis com um número ainda tão pequeno desses dispositivos. De qualquer maneira, o que, para já ir caminhando para o encerramento, o que eu acho mais importante é que, na chamada lógica da atenção psicossocial, os serviços e as estratégias, os CAPSI, a estratégia de saúde da família, outros, não se organizam a partir das patologias, mas do nível de complexidade da situação de sofrimento apresentada pela criança, por sua família, pelos níveis do impacto nos laços sociais da criança, pelos impactos na singularidade, pelas idiosincrasias da criança e sua família, dando origem àquilo que a gente chama do projeto terapêutico singular ou individual. Nesse sentido, o diagnóstico psiquiátrico não é que ele é, enfim, excomungado ou exorcizado, não, mas ele é só mais uma das variáveis a serem consideradas, de tal maneira que os serviços e ações não se estruturam em torno das categorias do DSM e das categorias da CID. Na construção desse projeto terapêutico individual, a elaboração do diagnóstico psicopatológico, do diagnóstico psiquiátrico, ela vai ser feita, mas ela vai sendo sempre refeita, o que a Gisela falou de ser feita a lápis, no decorrer da avaliação, no decorrer do tratamento, isso tudo articulado a um, vou usar o termo diagnóstico aqui no sentido, em senso amplo, um diagnóstico situacional, onde o foco vai estar exatamente na criança, na sua singularidade, na sua história, na sua família, nas suas relações e na sua vida cotidiana. Então, para finalizar, e para a gente voltar a esse ponto da discussão sobre a patologização da criança na relação com a escola, mas com o corpo social de uma maneira geral, acho que a pergunta que a gente sempre deve se fazer é qual é o ganho em descrever o comportamento de uma criança como uma patologia psiquiátrica, ao invés de utilizar alguma, está errado ali, algum outro ponto de vista. E aí, nesse sentido, eu acho que os pontos que a Juliana tocou são fundamentais, ou seja, se a gente puder aplicar essa pergunta à escola, a gente só vai conseguir mudar esse movimento à medida em que a própria escola se autorize a levantar, a ter um discurso sobre essas crianças difíceis, opositivas, desatentas, que dependa menos do discurso psiquiátrico, menos da aplicação de questionários médicos, menos das categorias do DSM e da CID, etc. De qualquer maneira, nos últimos toques, mesmo quando a gente faz lança-mão de diagnósticos, isso já foi dito aqui, de alguma maneira, até por alguém da plateia de manhã, esses transtornos, TDAH, transtorno invasivo do desenvolvimento, transtorno positivo desafiador, transtorno bipolar na infância, eles não são coisas das quais a criança é portadora, eles são modos de descrever uma experiência, existem outros modos, um modo de descrever a experiência de mal-estar subjetivo ou problemas de comportamento que têm impacto na vida da criança, do adolescente, reduzindo ou abolindo a sua normatividade, para usar o termo do Jorge Canguilhem, que a Gisela já se referiu a ele. E, de novo, mesmo quando a gente, na clínica privada, nos CAPSI, na discussão com a escola, a gente lança a mão do diagnóstico, isso não implica que a gente está localizando toda a patologia na criança e esquecendo do ambiente familiar e comunitário, da escola, das relações significativas, da história da criança e de quem cuida dela. Eu acho que é uma maneira de estar lidando com toda essa avalanche de uma forma rica e que, de certa maneira, repercuta de modo criativo e criador para a vida da criança e não de modo subjetivador, de modo constrangedor para ela. Era isso. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos